O item que cai nessa roleta eu não posso tocar, se eu tocar eu morro pra sempre E o meu objetivo vai ser zerar o Minecraft assim Então deixa eu girar a roleta pela primeira vez e... Caiu um tronco de madeira! Como que eu vou conseguir fazer os itens agora? Peraí, já que eu não posso relar nesse tronco de madeira A minha única chance de conseguir itens vai ser encontrando uma vila Eu vou andar em linha reta até chegar em uma Eu tô andando e eu encontrei essa floresta aqui de árvores brancas Na roleta aquela hora tinha caído o tronco de carvalho e não esse tronco aqui de bétula Então eu acho que essa árvore aqui eu posso pegar Pera, o porco, o porco, ele morreu por relar na árvore É, melhor eu encontrar a vila mesmo Andei mais um pouquinho e encontrei essa vila Agora eu posso tá pegando essa madeira aqui, porque ela não é um tronco É, só que pra eu testar e não acabar morrendo Vem aqui ovelhinha e agora deixa eu colocar ela aqui do lado É, ela não morreu Isso significa que eu posso tá pegando essa madeira aqui sem morrer também Ah não, vocês não vão acreditar A roleta tá girando de novo E olha, nela ainda tem picareta, crafting table e até espada Que vai cair pra eu não poder tocar Mas agora ela tá parando em... Pedra E agora o que eu vou fazer pra evoluir? Eu não posso pegar pedra E o problema é que nessa vila não tem nada de bom dentro do baú A minha única opção vai ser arriscar Eu vou tentar encontrar uma mina abandonada Só que eu não posso tá relando nessas pedras Então eu vou ir fazendo um caminho aqui de terra Tomara que essa caverna me leve pra um lugar bom Ela tá me levando pra cima de novo Encontrei uma caverna melhor e essa daqui tá me levando pra baixo Tomara que ela me leve direto pra uma mina ou pra algum lugar que tenha baús Com vários itens bons Eu desci aqui pra baixo da caverna E eu dei de cara com uma mina Só que eu não tô vendo nenhum baú aqui ainda nela Eu preciso tá encontrando um baú cheio de itens E ainda bem que nesse bloco aqui de madeira eu posso relar Porque ele não é o tronco Esse daqui é só a tábua Ai mas essa não tem umas aranhas aqui dentro da mina Elas tão protegendo o baú Eu preciso tomar cuidado porque eu só tenho uma picareta de madeira comigo Se elas me atacarem pode ser o meu fim Tá deixa eu ver se eu encontro esse baú logo Eu vou vir aqui pra esquerda pra cá não tem nenhum baú E tá nascendo cada vez mais aranhas Mas olha aqui na frente já tem um baú Eu só preciso tomar cuidado porque eu tenho que vir aqui pelo canto E agora não rela nessa pedra de jeito nenhum Ufa consegui passar por ela e agora deixa eu ver o que que tem no baú Não tem nada de bom só tem um livro E ainda nem é bom esse livro aqui Ah eu vou ter que achar outro baú Ah mas aqui na frente tem mais um baú Deixa eu ver o que que tem dentro dele Picareta e também tem uma calça de diamante Ela tá até encantada com proteção 1 Com essa picareta eu já posso ir atrás de mais diamantes Pra terminar a minha armadura e eu ficar muito forte Ah não pera A roleta ela tá girando de novo Ih pera aí eu tô vendo na roleta E tem até espada e arco ainda pra eu não poder tocar Como que eu vou derrotar o ender dragon sem isso? Ai mas ela tá parando em qual será que vai cair primeiro? Tá caindo em picareta Joga meus dois picaretas fora Nossa caiu em picareta mesmo E elas até sumiram Nossa se eu tivesse com elas no meu inventário eu ia ter morrido E agora eu preciso dar um jeito de minerar esses diamantes sem picareta Como que eu vou fazer isso? Pera eu tive um plano E pra fazer isso dar certo eu preciso tá pegando um monte de areia Boa peguei 3 packs e 30 Só que eu ainda preciso de pólvora Então eu vou precisar derrotar esse creeper Só que na mão eu acho que não vai dar muito certo Então eu vou usar essa madeira que sobrou Pra fazer uma crafting table e também fazer uma espada Agora sim eu vou conseguir derrotar os creepers E olha já tem 3 aqui na frente Venham cá creepers toma Ai 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 vai pra longe vai pra longe Estão quase explodindo Toma mais uma E agora corre corre pra ele não explodir Boa agora que ele não explodiu Toma mais uma Não explode não explode E a última Não foi a última não foi a última Agora sim vai ser a última Boa derrotei um Derrotei outro E o último ele explodiu Mas pelo menos os outros já tinham dropado as pólvoras E se eu juntar essa areia Com mais um pouquinho de pólvora que eu peguei Eu consigo fazer 3 TNTs E com isso eu consigo tá explodindo os diamantes E corre, corre, corre Antes que eu exploda junto E olha já dropou uns diamantes Eu vou pegar eles Só que tem ainda mais um pouquinho aqui Eu vou tacar mais uma TNT em cima dele Explode, explode Nossa a explosão da TNT me jogou pra direita E quase que eu relei aqui na pedra Mas pelo menos dropou mais um pouquinho de diamantes Vem aqui pra mim Agora eu já tô com 12 Mas agora com esses diamantes Eu vou tá fazendo um peitoral pra mim E também uma botinha Mas peraí Eu nem terminei de craftar direito E já começou a roleta a girar de novo E a não Será que vai cair a crafting table? Se cair a crafting table Eu vou morrer Porque eu não tô conseguindo sair dela Peraí Eu acho que vai cair em diamante Eu vou jogar fora os meus itens de diamante Pelo inventário mesmo Mas nossa Parou em diamante mesmo E a não Os itens que eu demorei tanto pra conseguir Já sumiram E como agora eu não posso mais pegar diamante A minha única opção Vai ser ter itens de ferro Isso daqui tá começando a ficar cada vez mais difícil Será que eu vou conseguir zerar o Minecraft assim? É Só tem um problema Como é que eu vou esquentar isso daqui? Sendo que pra esquentar eu preciso de uma fornalha E pra fazer fornalha eu preciso relar em pedra E eu não posso mais relar em pedra A minha única chance vai ser Tentar trocar com o villager Isso daqui nenhum troca Aí Encontrei um aqui que troca Peraí Peraí Não Ele não tá trocando oito blocos de ferros minerados Por um item de ferro esquentado né? O pior de tudo é que ele tá Aí ele tá Esse villager aqui é muito careiro Mas eu vou ter que trocar É o único jeito de eu conseguir Toma aqui meus oito ferros E passa essa barra de ferro pra cá Foi bom fazer negócio com você Foi bom né? Foi uma maravilha pra você Pra mim que foi horrível E como eu ainda só tenho dois ferros Eu vou precisar pegar um pouco mais Pra trocar com aquele villager Senão eu não vou conseguir fazer nenhuma armadura Nossa eu tô vendo blocos de ferro ali na frente Só que eu só tenho dois blocos aqui pra chegar até lá Eu não vou conseguir chegar fazendo uma ponte Peraí eu tive uma ideia Se eu relar no bloco de pedra eu morro instantaneamente Só que se eu relar na lava não Então vamos lá lava Boa agora coloca um bloco de terra E ufa tô vivo Essa daqui deve ter sido uma das coisas mais burras que eu já fiz na minha vida Mas pelo menos eu consegui chegar aqui no ferro Peguei agora um monte de ferro E vê se faz uma troca boa Ufa peraí Eu acho que quando eu bati nele ficou mais caro Ah que raiva Agora eu vou ganhar menos ainda Olha só isso Eu só consegui 19 Vai dar pra fazer só um peitoral e uma calça Agora você vai vir também por ter cobrado caro de mim Toma E quer saber também o resto dos cerros Eu vou tá pegando com esse iron golem aqui Toma Eu tô com raiva dessa vila aqui Ela me roubou Ai boa matei ele e dropou já mais uns ferros Ah não a roleta tá girando de novo Agora só tem o crafting table A espada e o arco Eu tava craftando aqui E agora eu não consigo sair da crafting table Droga droga Se cair ela eu vou morrer Ah não tá caindo nela Já era Vai ser o meu fim Ai que isso Parou nela Mas peraí O creeper me salvou E explodindo a crafting table Eu nunca pensei que na minha vida Eu ia falar que o creeper me salvou Mas só isso que aconteceu aqui E agora eu não posso craftar mais nada O único jeito de eu craftar é no meu inventário Eu preciso agora fazer um portal pro Nether Pra derrotar o Blaze e conseguir a varinha dele Pra tá conseguindo fazer o olho do fim E tá indo pro The End É só tem um problema Essa picareta aqui de ferro demora um ano pra quebrar essa obsidian E ainda quando quebra não tropa nada Mas a única chance vai ser encontrar aqueles portais que são gerados pela metade E eles nem são tão difíceis de achar É só andar um pouco que eu já encontro Já encontrei Eu não disse que era facinho? Ai só que essa não Esse portal aqui ainda tá faltando muito obsidian E eu não tenho nenhuma no meu inventário E eu nunca vou conseguir pegar Porque eu não posso fazer uma picareta de diamante Pera Nesses baús aqui às vezes vem obsidian Veio mesmo Nossa Isso daqui veio pra me salvar Deixa eu pegar todas E tomara que com isso daqui eu consiga terminar esse portal Eu preciso tá colocando uma obsidian aqui Outra aqui Agora eu coloco duas no meu pé E aqui nesse canto pode ser qualquer bloco Vai ser areia mesmo Deixa eu tentar ativar o portal e... Funcionou! Funcionou! Ativei ele! Agora eu preciso tá derrotando o Blaze Pra conseguir fazer a pérola do End E eles ficam dentro daquelas fortalezas Eu preciso andar até encontrar alguma Ai eu encontrei uma fortaleza Agora eu só preciso tá encontrando onde que os Blaze ficam E eu preciso encontrar eles rápido Antes que caia na roleta a espada Porque daí como é que eu vou derrotar um Blaze? Na mão eu nunca vou conseguir Olha aqui na frente Aqui na frente tem um gerador Nossa Blaze Nossa eu preciso te derrotar logo Ai nasceu Ai mas ele já nasceu me atacando Vem aqui toma também Ai 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 É melhor eu me esconder Senão eu vou acabar morrendo Eu vou até comer esse bife cru aqui Que é a única coisa que eu tenho pra regenerar minha vida Ai agora sim Vem aqui Blaze Eu tô com a vida cheia de novo E vou acabar com todos vocês Toma 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 Derrotei o primeiro Agora eu vou derrotar o segundo também Você não vai fugir de mim Derrotei ele também Eu vou tá derrotando todos vocês Consegui Consegui mais um Só que eu ainda preciso de mais Eu preciso de pelo menos cinco Vem aqui toma Blaze Ai ai eu consegui as cinco Agora eu só preciso tá derrotando o Enderman Pra conseguir a Enderpeel E o bom é que como já tá de noite Logo logo vai começar a aparecer alguns Olha ali na frente Já nasceu Só que se eu olhar pra ele É capaz dele me matar Eu tenho uma estratégia Eu vou colocar esses blocos aqui embaixo E agora eu vou colocar essas terras na cabeça Desse jeito assim eu posso olhar direto pros Endermans Que eles não vão conseguir me bater E eu consigo tá batendo neles Olha só como eles são uns bobões Eles ainda tentam chegar aqui Mas não conseguem Ai olha a primeira Enderpeel já foi dropada Eu vou pegar ela aqui Agora volta pro esconderijo Porque eu preciso derrotar mais uns Endermans Vem aqui Toma você também Consegui mais uma Já ficou de dia E eu consegui pegar treze Enderpeels Agora eu vou tá transformando todas elas Em olho do End E pra que direção que é o portal Pra que direção que é É pra lá É só eu seguir nessa reta Que eu encontro ele Eu já tô andando há um tempão E eu acho que eu tô chegando perto O problema é essas árvores aqui Que eu fico morrendo de medo de relar em uma E acabar morrendo Mas deixa eu tentar jogar mais uma Enderpeel E ela tá descendo Ela tá descendo Eu tô bem em cima da Stronghold É só eu cavar pra baixo Pô era aqui mesmo Olha isso Eu ganhei até uma conquista Eu já tô dentro da Stronghold E agora eu só preciso encontrar o portal E ainda bem que esse bloco aqui de pedra Não me mata É só aquela pedra lisa Se não eu já tinha morrido faz tempo Ah, mas olha bem Aqui na frente tá o portal Eu vou quebrar esse negócio aqui Das traças Pra elas não me matarem E agora eu vou tá colocando O olho do fim aqui em tudo Ah, eu só tenho mais quatro Será que vai dar? Ufa, deu no último E agora Ender Dragon Me espere Eu tô chegando Aí, cheguei Agora eu vou fazer uma ponte Pra chegar lá E acabar com ele Não A roleta tá girando de novo E o único que tem pra cair Agora é a espada Ah, eu vou precisar jogar minha espada fora Adeus, espadinha Ah, olha Acabou de cair ela E agora O que que eu vou fazer Pra zerar esse Minecraft? Eu só tenho Underpear e Picareta Não, Picaretada Eu não vou conseguir derrotar ele Picareta é muito fraca Ah, vocês pensaram que eu vim sem nada, né? Olha o meu inventário Tá cheio de cama Pra eu conseguir derrotar ele com essa cama Eu preciso fazer uma basezinha Aqui, ó Aí, ele tá tentando me atacar Ele não quer que eu faça essa base Ele sabe que esse meu plano é muito forte Mas eu vou fazer mesmo assim Deixa eu colocar aqui areia nesses cantos E agora, bem aqui na frente Eu vou colocar um bloco de areia também Ai, 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 ai Ele tá me atacando de novo Ah, mas olha Agora ele tá descendo É a minha chance Eu preciso chegar bem aqui perto Ah, agora eu pego E coloco um bloco aqui na frente E eu preciso explodir essa cama Explode, explode Ai, não, não Não deu E quase que eu morri Pra eu fazer esse meu plano Vai ser mais difícil do que eu imaginava Quer saber? Então, eu vou fazer outra coisa Ao invés de eu ativar uma cama aqui Eu vou deixar a cama um pouquinho mais longe Ela vai ficar nesse canto Agora eu coloco um bloco na frente E quando ele descer aqui pra baixo Eu tento deitar nela Ai, olha Ele tá descendo de novo Vai rápido Eu preciso deitar nessa cama Vem aqui, vem aqui Agora clica Tirei Tirei bastante vida dele Mas ele tá tentando me atacar Eu vou tentar ir com outra cama Chega com outra cama Ativa Tirei mais um pouco Mais uma, mais uma, mais uma Vem aqui Chega com a cama Chega Eu vou ativar aqui longe mesmo Nossa, ele tá com a metade da vida Essa tática da cama funcionou Toda vez que a gente tenta deitar aqui no dente com ela Ela explode E aí dá mais dano do que uma TNT Ele tá descendo de novo Desce isso, bobão Desce Ai, ele desceu É a minha chance Ai, ai Ele tá tentando me acertar Ele ficou bravo Porque eu chamei ele de bobão Mas ativa Nossa, ele perdeu mais vida ainda Mais vida, ativa Mais uma, ativa Deu certo Ele tá com muito pouco Certeza que se eu conseguir ativar mais umas duas vezes Ele vai morrer Agora mais uma Ai, ele saiu voando Mas é o tempo certinho De eu fazer mais uma base aqui Na posição que vai dar mais dano ainda nele Eu vou deixar ela bem aqui Ai, ai, ai Ele desceu de novo pra me acertar Vem aqui, Ender Dragon Explode Não, ele só tá com mais um diquinho de vida Explode mais uma Derrotei Derrotei o Ender Dragon usando uma cama E consegui zerar o Minecraft Sem usar uma espada e nenhum arco